Boa tarde, Eli, a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Nós estamos aqui exatamente com os policiais, os delegados, apresentando o Alex Silva Costa para a sociedade. Ele tem 22 anos e é o acusado de ter assassinado o vigilante José Melo na madrugada de ontem, na panificadora, no bairro Marquês. Nós estamos aqui com o delegado Barreto, o delegado Igor também, que estão à frente desse caso. Os policiais conseguiram, na verdade, o desfecho bastante rápido, ainda ontem, prender o Alex. Além desse crime, ele chegou a confessar o crime, o delegado Barreto, e ele responderia também por outros crimes? Boa tarde. Boa tarde. Ele é conhecido lá na região do Marquês e do Morro da Esperança por praticar furtos e roubos naquela região. Contudo, o delito mais grave que ele veio a cometer foi esse roubo seguido de morto do vigia. O vigilante já tinha sido vítima, outras vezes, também de roubo, sempre levando o veículo dele, que seria uma bicicleta. Ficou claro isso, que seria o mesmo acusado? Olha, o que não está nos autos está mudo. Eu não tenho conhecimento dessa ocorrência policial, se ela foi feita o registro na delegacia de polícia. Vocês conseguiram recuperar a bicicleta dessa vez? A bicicleta foi recuperada. É bom adiantar, porque o delegado Igor vai entrar no mérito da questão que presidiu o feito coercitivo. E, desde os primeiros momentos em que tomamos conhecimento, e logo pela manhã, coclamamos os policiais que estavam encarregados do caso, que diligenciassem, que procurassem esse indivíduo como se caça lagarta debaixo de folha, porque cometeu um crime bárbaro contra um homem de bem que estava no exercício do ganha-pão de sua vida. E a delegacia de homicídio, a polícia civil, aliás, com a delegacia de homicídio, tem dado a resposta à sociedade piauiense. Aí entramos em contato com o coronel Alberto, a polícia militar, e, às 19 horas, esse indivíduo foi localizado lá no bairro Satélite, e conduzido aqui à delegacia de homicídio, onde recebeu voz de prisão, e foi feita a formalidade legal pelo delegado Igor, que vai explicar toda a conjuntura que deu a lavratura do alto. Nós voltamos daqui a pouco, então, com o delegado Barreta, vamos conversar, então, com o delegado Igor, já que participou efetivamente dessa ação para a prisão do Alex. Qual foi a dinâmica desse crime? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. O Alex Silva Costa, ele foi autuado ontem em prisão em flagrante de delito, pelo crime de roubo seguido de morte, latrocínio, e qual mesmo teria subtraído uma bicicleta da vítima ainda, após praticar o crime de homicídio. Em razão disso, a polícia militar, junto com a delegacia de homicídios, empreenderam diligências durante todo o dia, e, por fim, por volta das 19 horas, conseguiram a equipe da Rony localizar o Alex Silva Costa, e conduzi-lo até esta delegacia onde foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante. O Alex, a gente pôde constatar, junto com ele, que eu mesmo praticava alguns furtos para manter o seu vício em drogas, pedras de craque, mais precisamente, e, segundo eles, teria praticado esse crime mais uma vez para manter o seu vício. Entretanto, o mesmo teve a oportunidade de não cometer, não ter o resultado morte, mas, mesmo assim, teve, por fim, ceifar a vida de um trabalhador. O mesmo prestou ainda ontem as informações, através do seu interrogatório, e confessou o delito, o qual foi devidamente gravado, para que não seja feita, não reste nenhuma dúvida sobre a confissão do mesmo, e, diante disso, foi feita toda a lavratura e encaminhado já à Justiça, o qual mesmo deverá ser transferido agora para o sistema penitenciário. O delegado, o vigilante, ele morreu sentado ali no corredor da panificadora, levou uma machadada na cabeça. O que motivou, já que o bem foi subtraído, a bicicleta, o acusado conseguiu sair sem ninguém ser visto, mesmo lá com o sistema de alarme, com o sensor de presença, por que chegar a cometer esse homicídio? Chegou a confessar. Segundo o Alex Silva Costa, como já dito anteriormente, ele pratica alguns furtos, e, diante desses furtos, ontem ele foi capaz de praticar o crime mais grave que tem previsto no Código Penal, que é o crime de roubo seguido de morte, latrocínio, uma pena de 30 anos, pena máxima. E, diante disso, foi feita essa indagação. Você tinha a oportunidade de não ceifar a vida daquela vítima. Já com o mesmo, você tinha garantido que o mesmo estava dormindo. E ele garantiu para mim, não. Quando eu apliquei os golpes do machado, a vítima estava dormindo. Não esboçou nenhuma reação. Eu tive a oportunidade, está isso nos autos, ele respondeu, eu tive a oportunidade por duas vezes de pensar em não ceifar a vida daquela vítima. Mas, mesmo assim, resolveu acabar com o resultado morte. Então, o que seria um furto, a priori, acabou se tornando um crime mais grave ainda. E a motivação ainda é banal. Porque você subtrair o bem de uma vítima, ainda ceifar a vida dessa vítima para manter o seu vício em drogas, não há justificativa para esse crime. É lamentável. A gente volta a conversar com o delegado Barreta. Delegado, já há novidades em relação a esse caso também brutal, que chocou o Piauí, que foi a chacina lá em São Miguel do Tapuio. O Cleíço ainda está foragido. Você já tem alguma novidade em relação a essas investigações? Eu tive contato até a meia-noite de ontem com o delegado Matheus Anato, que está diligenciando na região lá. Um delegado especializado aqui da Delegacia de Homicídios está lá compondo essa força-tarefa para prender esse indivíduo que colocou o Piauí numa forma nacional, triste, matando várias pessoas. Infelizmente, é um crime que só o grande arquiteto do universo teria condição, teria não, tem condição de abafar. Mas, infelizmente, as pessoas perderam a vida, outros estão feridas. Mas, com certeza, a polícia civil, juntamente com a polícia militar, vai prendê-los e ele vai pagar pelo crime que cometeu. Nós tivemos informações de alguns familiares há pouco de que a moto que ele usava já teria sido recuperada. Isso, de fato, procede? Não, eu não posso lhe adiantar isso, porque os policiais... Lá é dificuldade de comunicação e os policiais estão no mato fazendo trabalho, né? É um trabalho árduo que está sendo feito. E lá só se vai parar quando tiver o resultado da prisão desse indivíduo. Você já tem alguma informação sobre o histórico dele, do Cleílson? Se ele tinha relatos de agressão, de tráfico, de envolvimento com tráfico de drogas também, anteriormente, que pudesse ter motivado? Porque a gente chegou a ter uma informação, inclusive, de que estaria sendo realizado abaixo assinado lá na comunidade para retirá-lo de lá. Mas as famílias das vítimas não confirmam. Vocês já têm alguma comprovação, de fato, desse abaixo assinado, da existência de todo esse procedimento? Não, por hora a gente só tem sabido dessas notícias, assim, oficiosas. Contudo, quando o delegado Zanata retornar, ele vai confeccionar um relatório e vai verificar, apresentar a veracidade desses fatos. Vai tudo ser bem apurado. O que levou esse indivíduo a fazer essa atrocidade? Eu quero agradecer, então, o delegado Barreta. E a gente vai tentar ouvir, então, o Alex. E se ele fala, por que você cometeu esse crime? Por que matar um cidadão? Arrependido, e foi o que eu fiz em um momento fraco de droga. Aí, na hora, só faqueza a droga. Mas se eu me dar droga, aí só vai assim. O delegado disse que você chegou a confessar a ele que, por duas vezes, pensou em não matar. Foi verdade. Verdade. E por que mesmo, assim, mano? Porque, na hora, eu fiquei assim, de acordar ele, ele acordar e estar armado e matar. Mas, na hora, eu pensei, de matar ele. Não queria matar, não. Quero agradecer também ao delegado Igor pelas informações, aqui, Amadeu, Eli. Obrigado, Gorete, aos delegados. E está aí a versão do... Assassino, confesso. Confessou, assassino, confesso.